Bom dia, meu Jesus, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, por aqui Claudine chegando pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom, um coração humilde, um coração que perdoe, um coração que ame o seu irmão, um coração que faça o bem, um coração amoroso, vocês não imaginam o quanto é bom você ter um coração bom, um coração humilde, um coração perdoador, amoroso, é uma maravilha. Nós precisamos, estou falando um assunto que vou falar hoje, estou falando há vários dias, alguém pode estar chateado, mas eu quero continuar falando no orgulho. O orgulho está um negócio assim, muito pesado, está demais o orgulho do pessoal, cada dia que está passando, o povo está ficando mais orgulhoso. Gente, nós precisamos pregar a palavra de Jesus, nós precisamos estar mais em contato com Jesus, nós precisamos clamar mais a Jesus, nós precisamos muito, muito, estar junto de Jesus, estar junto de Jesus, não é você ir lá morar com ele lá não, ele ir morar com você aqui, é você estar em sintonia com ele, é você ter um coração bom, é você fazer o bem, é você pensar em coisas boas, é você não ficar julgando o seu irmão, não ficar sendo juiz da vida alheia, gente, baixe mais esse nariz, pisa no chão, que tem muita gente que está andando assim, acha que vai flutuando, não pisa no chão, o orgulho é muito grande, para que esse orgulho? Para que? Cada dia que você está mais orgulhoso, você está se afastando, está assim, olha, você hoje pode estar assim com Jesus, mas cada dia que você está mais orgulhoso, faz isso, fica se afastando, Jesus aqui, você se afastando, se afastando, por quê? É seu coração que é orgulhoso, que você está nessa situação, se afaste não, seja bom, seja humilde, vou lhe dar um, fazer um pedido a você, a você que é orgulhoso, a você que é orgulhosa, vai ali na rua do Adelviana, na Norbertânia, vai passar lá uma hora sentado lá na nossa cadeira, que tem lá, visitar o hospital do Rio, vai lá, fica lá uma hora lá sentado, numa cadeira lá olhando, vou entrar e sair de gente, que está fazendo mal de alice, vai lá, passe lá uma hora, reflita a sua arrogância, reflita o seu orgulho, vai ver muita gente que você conhece aqui do nosso oral, que você sabe que é orgulhoso, que é não, que era orgulhoso, que era arrogante, que era pedante, e agora está passando lá, com a bolsa na mão, de cabecinha baixa, os braços todos cheios de nodo, da transfusão do sangue que faz lá, passando lá, passando ali, com a cabecinha baixa, e dizia, Ixi Maria, é fulano, olha, é fulano, aí ela fala, ixi, é fulano, a fila não pisava nem no chão, e agora como é que está, meu Deus? vai lá, passe lá uma hora na sala do rio, todo dia você está funcionando na vara de manhã, fica lá no movimento, e veja se compensa o seu orgulho, veja se compensa essa sua arrogância, esse seu nariz empinado, vai lá, você nem em outro hospital, nem em cemitério, nem em presídio, não, vai no hospital do rio, que você vai ver muita gente, que a gente conhece aqui em Mossoró, que era assim, e hoje está assim, cabecinha baixa, maguinho, entrando para fazer a hemodiálise, outra vez voltando, fique lá uma hora, vê se você ainda vai sair com o orgulho que você tem, com a arrogância que você tem, faça isso, clama a Jesus, nunca se apresar de usar aquele hospital, porque é muito sofrimento, que faz a hemodiálise, é muito sofrimento, vai lá olhar, esqueça não, viu, você, que eu conversei com você semana passada, e você disse que, você não estava com o céu, orgulhoso, seja bom, seja humilde, Jesus lhe agradece, Jesus lhe abate palmas para você, na hora que você seja uma pessoa boa, coração bom e humilde, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se não gostou, curta assim mesmo, mande para alguém, mas antes de tudo, olha que dia lindo, liga assim, obrigado Jesus, obrigado Jesus.